Doutor Adil, levarei-o ali à cirurgia. Isso é uma pergunta? Acho que o Fermin se enganou. Ali deve ficar mais tempo na cirurgia para aprender. Acha isso? Boa sorte. Pensei que o senhor ficaria feliz. O paciente também é autista. Os pais querem inspirá-lo de algum modo. Por isso querem-o ali na sala durante o procedimento. E isso não te deixa feliz? Não faça isso. Por quê? Há alguns anos, quando o senhor Faruque perdeu a vida, eu... Doutor Adil, escuta. Não vou me basear no passado. Se o senhor tem alguma dúvida quanto à minha decisão, fique sabendo que eu não tenho outra escolha. A família... Escute. O comitê ia escolher um nome entre dois para ser chefe de todos os médicos. Você tinha acabado de voltar do exterior. Honestamente, tinha maiores chances do que eu. Mas disse que queria dirigir a cirurgia. Por quê? O que isso tem a ver? Porque você gosta da sala de operações. Sabia que assim poderia salvar mais vidas e que isso era melhor para você. Adil, me escuta. Deixa de se fazer de vítima. Era entre eu e você e naquela hora eu não... Escute, apenas escute. Eu queria ser gentil com você. Por isso não perguntei antes, mas agora sim. Por que agora, Tanju? Por que quer ser médico-chefe agora, se há dez anos não queria? É óbvio que tem motivos. Pensou que ser chefe do departamento seria... melhor para você. Agora, eu estou pensando no que é melhor para o Ali. Se realmente se preocupa com ele, o mínimo que seja, não o leve à cirurgia. Talvez ele realmente encontre o seu lugar onde ele está agora. E o doutor Ali? Eu lamento, mas o doutor Ali não poderá vir. Terá que cumprir os deveres dele. Espero que vocês entendam essa decisão. Mas nós queremos muito que o doutor Ali participe da cirurgia. Filho? Selin? Filho? Filho? Selin? Não se preocupe, fica calmo. Fica calmo. Doutor Tanju, o que ele tem agora? Selin, não se mexe. Eu acho que ele está entrando em choque séptico. Não se preocupe. Demir! A Célia! Está doendo muito. Está doendo. Filho. Vamos para a sala de operação. Está doendo muito. Está doendo muito. Está doendo muito.